Morreu a atriz Neuza Maria Faro na noite de sexta-feira, 7 de julho de 2023, aos 78 anos. Neuza só não teve uma carreira mais extensa na televisão porque estreou tarde nas novelas. Seu primeiro papel em novelas foi aos 50 anos de idade, algo incomum para atrizes. Mas antes de sua imagem ser conhecida, Neuza foi também dubladora de vozes de séries japonesas que fizeram muito sucesso na extinta Rede Manchete na década de 80. Atriz, compositora, escritora, autora, dubladora e pianista brasileira, formada em arte dramática pela Universidade de São Paulo, ficou nacionalmente conhecida por interpretar a divertida Divina Santini na telenovela Alma Gêmea, em 2005, passando a trabalhar em muitos projetos do autor Volsir Carrasco. Deixe aí nos comentários. Você conhece essa atriz? Está lembrado dela? Conhece seus trabalhos? Comente aí, eu quero saber. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Vamos conhecer um pouco de sua história. Neuza Maria Ferreira Rosa, conhecida como Neuza Maria Faro, nasceu em Sorocaba, São Paulo, em 18 de fevereiro de 1945, sob o signo de Aquário. Aos 19 anos, abandonou a ideia de ser pianista profissional e resolveu ser atriz. Mudou-se para São Paulo para estudar arte dramática na USP. Inicialmente, dedicou-se somente ao teatro. Em 1989, foi descoberta pelos diretores e atuou em quatro películas, entre 89 e 93, sendo sua estreia em 89 em quase tudo. Sua estreia na televisão foi em 74, atuando no teleteatro da TV Cultura e, posteriormente, no Telecurso, em 1975. Neuza fez importantes trabalhos como dubladora e participou de alguns trabalhos na década de 80 para o famoso estúdio de dublagem paulista Alamo. A mais lembrada até hoje é a dublagem da vilã Kilmaza, da série Jaspion de 85, que fez enorme sucesso na manchete no fim dos anos 80. Ela também fez vozes de apoio para a versão brasileira de Saint-Germain de 85, outro fenômeno da antiga emissora de Adolfo Bloch. Ela também fez vozes do anime Zillion de 88, apresentado, então, pela TV Globo e também TV Gazeta de São Paulo. Em 1995, estreou na novela A Idade da Loba, na Rede Bandeirantes. Em 96, atuou na minissérie Irmã Catarina, na CNT. Em 97, integrou o elenco da novela Direito de Vencer, na Rede Record. Se destacou também na novela Chiquititas, no SBT. Mas seu principal trabalho na televisão foi em Alma Gêmea. Foi uma das atrizes preferidas de Volsir Carrasco, sendo que atuou em seis de suas novelas. De Volsir Carrasco, atuou em Fascinação, Alma Gêmea, Caras e Boca, Morde e Assopra, Amorra a Vida e uma participação em Eta Mundo Bom. Em 98, fez uma pequena participação na novela das oito da Rede Globo, Torre de Babel, com uma nada amigável presidiária que ameaçava Angela Vidal, Cláudia Raia, na cadeia. No SBT, participou das novelas Amor e Ódio, de 2001, Pequena Travessa, de 2002, Seus Ódios, 2004. Em 2005, transferiu-se para a Globo, estreando em Alma Gêmea, interpretando a cômica dona da pensão divina, que caiu no gosto popular com o bordão Osvaldo, não fale assim com a mamãe. No ano de 2010, fez também uma participação especial na reta final da novela Cama de Gato, com papel feito especialmente para ela, onde interpretou Gioconda. Neuza deixou um legado importante para a dramaturgia brasileira e deixou um exemplo de luta, conquistas e sonhos realizados. Ela tornou-se atriz de novela aos 50 anos, mostrando que os sonhos não têm idade. Neuza Maria faleceu em 7 de julho de 2023. A morte foi confirmada por amigos próximos. A atriz estava internada em um hospital de Valinhos, São Paulo, para tratar de uma trombose. A causa de sua morte ainda não foi revelada. A atriz tinha 78 anos. Fica aqui nossa homenagem. Deixe aí nos comentários, não esqueça. Você lembra dessa brilhante atriz? Conhece seus trabalhos? Comente aí, eu quero saber. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Você já sabe, estou indo embora. Mas eu voltarei. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho.